Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 18 de janeiro, já se prepara porque deu no jornal, saiu na mídia e eu vou trazer pra vocês aqui uma notícia bombástica que foi anunciada, já está aí nos maiores jornais, nas grandes mídias e que vai impactar você, beneficiário da Previdência Social. Então se prepara porque tem mudanças, meu povo, tem mudanças, tem 14º salário, a bomba estourou e eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do NSS, programa voltado para o aposentado, pensionista e também todos os demais beneficiários da Previdência Social. Eu sou a Ana Paula, agora são exatamente 7 horas da manhã e 31 minutos e nós estamos aqui, iniciando essa manhã com mais um Boletim. Pra quem ainda não conhece, o Alô NSS é um programa focado no aposentado e pensionista. Nós somos a sua maior rede de apoio, nós estamos também no Facebook, no Instagram, no Kawaii, no TikTok. Siga a nossa página pra fortalecer a luta pelo idoso, pela pessoa com deficiência no nosso país. E você ainda não conhece a gente? O Alô NSS é mais do que um canal de informação previdenciária. Ele é uma rede de apoio porque nós apoiamos a luta da pessoa idosa, do aposentado, do pensionista aqui no Brasil. Então nós lutamos por um Brasil com mais igualdade social, inclusão social, justiça, acessibilidade e tudo isso só é possível se a gente se unir nessa causa. Então eu conto com você porque eu faço parte dessa luta por um Brasil melhor para o aposentado. Você também faz parte nessa luta? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Então não esqueça de se inscrever, deixa o like também, pessoal. O seu joinha, ele é fundamental para esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possível. E não esqueça de no final do vídeo compartilhar com o maior número de pessoas possível para que todo mundo tenha acesso à informação. Além de eu falar do 14º salário, dessa notícia bombástica que já está nos jornais, inclusive para você aposentado e pensionista, eu também vou trazer aqui hoje mais três outras grandes notícias que também foram anunciadas e também traz mudanças, traz uma enorme importância para quem é aposentado. Então você é aposentado, é pensionista, é beneficiário, fica comigo ligadinho aqui até o final do vídeo porque eu garanto que você vai se surpreender com as informações que eu vou compartilhar aqui agora, tá? E antes de começar os vídeos, claro que eu não poderia deixar de passar a charada do dia. E a charada do dia de hoje foi enviada por Sebastião Nunes, que é inscrito aqui do canal Alô INSS. Sebastião, um beijo para você, viu, meu querido? Muito obrigada, um agradecimento especial para o Sebastião Nunes pela colaboração, pelo envio da charada. Será que você vai acertar? O que é o que é? O que é difícil de se comer e fácil de ser cagado. Olha só essa charada! Olha só essa charada que é do Sebastião Nunes. Você sabe o que é? O que é o que é? É difícil de se comer e é fácil de ser cagado. Olha só isso! Vai respondendo aí que eu quero saber se você vai saber ou não. Ó, eu não acertei. Eu confesso que eu errei, viu? Será que vocês vão acertar? Será que vão errar? Deixa a charada aí nos comentários. E você que quer ver a sua charada aqui no canal, faça como Sebastião Nunes. Deixa aqui nos comentários a sua charada, tá bom? Não esqueça de começar a mensagem com a palavra charada, que isso facilita a gente localizar ela no meio de tantas outras mensagens. E também não esqueça de deixar a resposta. Muita gente deixa a charada, mas não deixa a resposta. E sem resposta não tem como a gente colocar ela aqui no canal, tá bom? Então eu conto com você a sua charada aqui nos comentários. Então, muito obrigada Sebastião. Já já eu trago a resposta. Agora vamos para as notícias, porque além de eu trazer essa notícia bombástica aqui no vídeo de hoje, vou trazer sobre o 14º salário e também outras 3 novidades que foram anunciadas para você aposentado e pensionista. Vamos começar com a primeira informação que eu quero trazer aqui hoje. É atenção idosos acima de 60 anos de idade. Tem alguém aí que tem acima de 60 anos de idade? Olha só essa notícia, tá? É uma notícia oficial, é direto de Brasília. Se trata de um projeto de lei que é o PL que permite o saque FGTS para pessoas acima de 60 anos de idade. O projeto de lei 5312 de 2019 permite a movimentação da conta vinculada no fundo de garantia do tempo de serviço, que é o FGTS, quando o trabalhador tiver 60 anos de idade ou mais. Em análise na Câmara dos Deputados, a proposta, ela altera a lei do FGTS que permite o saque aos 70 anos de idade. Abre aspas, consideramos que essa regra não é adequada, pois muitas vezes o trabalhador não consegue se aposentar antes de atingir tal idade. Portanto, não pode utilizar seus recursos depositados no FGTS. Fecha aspas, afirmou a deputada Flávia Arruda, que é do PL e do Distrito Federal, e ela é autora do projeto de lei. Ela lembra ainda que o Estatuto do Idoso, ele considera a pessoa idosa a partir dos 60 anos de idade. Então, por que o saque do FGTS só permite o saque aos 70 anos? Não faz sentido, né? E aí você deve estar se perguntando, Ana, mas o aposentado, ele consegue sacar o FGTS? Então, vamos lá. O aposentado, ele consegue, só que tem muito trabalhador que não consegue se aposentar antes de atingir tal idade. Portanto, esse projeto está sendo liberado por isso. E outra, o aposentado, quando ele se aposenta, ele consegue sacar o FGTS, mas se ele mudar de emprego, ele vai ter que seguir a mesma regra que qualquer outra pessoa mesmo não aposentada, porque você só consegue sacar o FGTS quando você está na empresa que você se aposentou. Agora, se você trocou de empresa e tem muitos aposentados que fazem troca de empresa, que vão trabalhar em outra, esses aposentados vão ter que sacar somente em caso de rescisão ou se eles já tiverem 70 anos de idade. Então, esse projeto de lei, ele está querendo trazer uma mudança, uma alteração na lei para que a lei cumpra o Estatuto do Idoso. idosos são 60 anos de idade. Então, que o saque seja permitido a partir de tal idade. Então, esse projeto de lei é da Flávia Arruda, ele está pronto para entrar em pauta, tá, pessoal? Quando a gente olha aqui na tela, eu coloquei o print para vocês analisarem junto comigo. Quando a gente olha, ele está aqui na Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público. Se ele for aprovado, ele vai para a Comissão de Finanças e Tributação, depois ele passa para a CCJ e aí encerra a tramitação dele na Câmara dos Deputados. Aí ele iria para o Senado Federal, onde irão analisar e votar também. E se for aprovado, aí por último, ele vai para o Presidente da República. Então, ele tem mais quatro etapas aí, vocês viram aqui para passar, mas ele está aqui na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Inclusive, foi retirado de pauta, de ofício, né? O parecer do relator Luiz Carlos Mota aprovou o projeto. Então, o relator já aprovou. É só colocar em pauta mesmo. Teve o recesso. Acredito que com a volta do recesso, o projeto possa aí dar andamento. Então, vamos acompanhar esse projeto de pertinho, pessoal, entender aí, porque vai ser uma grande ajuda a muita gente, né? Comenta aqui se você apoia ou não esse projeto, se você acha que faz sentido ou não, deixa do jeito que está. Comenta aí qual que é a opinião do aposentado e do pensionista referente a esse assunto. E agora, trago notícias boas, notícias boas para os segurados do INSS. Eu vou trazer aqui agora, já trouxe essa aqui do projeto que é importante para a gente poder aí cobrar os deputados, né? Se você tiver interesse mesmo que antecipe. E agora eu quero trazer para vocês uma notícia boa. Você tem dívida com o INSS? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Vai comentando aí. Eu quero saber se você tem ou não dívida com o INSS. Por quê? Porque um juiz, um juiz, tá? Um processo judicial fez a favor do aposentado. Uma decisão judicial a favor do aposentado, pessoal. E isso é para quem tem dívida com o INSS. Em resumo, terão seus débitos perdoados pelo INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, e o nome retirado da dívida ativa da União, a lista de devedores, aqueles aposentados e pensionistas, e também demais beneficiários, que contraíram uma dívida mediante ao recebimento de um benefício, que eles não deveriam receber. Nesse sentido, é preciso entender que, quando há fraude, ou seja, um pagamento indevido, é aberto um processo administrativo, estabelecendo a devolução dos valores ao órgão. Sendo assim, o segurado precisa pagar para não ter o nome registrado na dívida ativa da União, pessoal. E como que vai funcionar, tá? Em conforme decisão do ministro do STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, Humberto Campbel, serão anulados os débitos oriundos de pagamentos indevidos registrados até o dia 18 de janeiro de 2019. Você teve algum débito junto ao INSS, que foi registrado até o dia 18 de janeiro de 2019? Sim ou não? Ou conhece alguém que foi? Às vezes a pessoa também não contou, né? Ela tá com essa dívida, mas não contou pra ninguém. Então, você consegue ajudar compartilhando esse vídeo, pessoal. É importante, porque informação é poder e informação é dinheiro, né? A decisão do ministro, em resumo, foi motivada por brechas na lei e uma ausência de ampla defesa para os assistidos do órgão. Sobre o assunto, o advogado do Guilherme Portanova, ele afirmou que essa é mais uma área para se explorar na defesa dos segurados do Regime Geral de Previdência Social. Com a decisão, toda a dívida é zerada. O INSS terá que recomeçar do zero, explicou. Enfim, a partir da decisão, todos os segurados do INSS que entraram com o processo administrativo em um período anterior a maio de 2017 ou antes de maio de 2018 de janeiro de 2019, terão a dívida anulada. Ademais, segundo o Portanova, débitos originados de dolo, fraude ou coação também terão que ser reiniciadas por meio de procedimentos administrativos, acrescentou. Ainda não há informação oficial de quantos segurados serão beneficiados com a medida, mas segundo o INSS, a proposta está em análise do órgão de representação judicial do INSS. Então, para vocês verem, o INSS, isso aqui acontece muito, pessoal, com aposentados, pensionistas, BPC Loas, que às vezes entra com recurso no INSS. O INSS vai analisar o caso, a pessoa recebeu valor maior do que deveria. Ou ele liberou a pessoa depois que conseguiu emprego ou ficou fazendo alguma coisa e continuou recebendo benefício e não pode, né? Existem alguns benefícios que não pode. Então, tudo isso, você vai tendo uma dívida com o INSS, porque o INSS vai fazendo um peito fino, uma análise vai identificando que você está irregular e mesmo assim, por um X período, você recebeu o benefício. Então, se você não devolve, porque a maioria das pessoas gasta o dinheiro, a pessoa não tem o dinheiro, até mesmo porque a maioria, né, recebe um salário mínimo, então o governo, ele coloca, o INSS coloca o nome desse segurado numa lista de nomes de saldos devedores. E aí, devido a alguns processos judiciais contra isso, né, porque não era tão claro, essas coisas, muita gente sentiu lesada, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu em favor do aposentado. Ele decidiu, falou que o INSS, ele não era claro nas informações, nas leis, e tinham brechas na lei, lacunas, né, que permitiam isso. E não era claro que a penalização, né, para o segurado. Então, o segurado teve essa dívida perdoada somente dentro desse prazo, porque depois de 2019, o INSS regularizou aí algumas brechas que estavam na lei por meio de portarias e decretos. Então, é por isso que somente pessoas que tiveram débitos registrados até o dia 18 de janeiro de 2019 serão beneficiados com essa ação. Então, tá aí informação de utilidade pública. Quem está pagando, né, boletinho aí, porque teve um nome lá colocado como devedor, tá tendo que regularizar a situação com a Previdência Social, saiba que se você está dentro desse período que foi mencionado, você está com a dívida perdoada. Olha que notícia maravilhosa como informação é poder e é por isso que eu falo que se você não é inscrito ainda no canal do Alôia no INSS, que não perca mais tempo, que se inscreva. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho, clicou e estará inscrito. E aí, toda vez que eu postar vídeo, você será notificado pelo YouTube e ficará por dentro de tudo que você precisa saber relacionado aos seus direitos e também as mudanças aí que estão sendo anunciadas pelo governo, né? Então, para vocês verem, essa daqui foi mais uma mudança, mais uma decisão judicial em favor do aposentado. E não para por aí não, hein, pessoal? A Justiça está devendo ainda para a gente mais duas informações, né, para os aposentados. Está devendo a revisão da vida toda, que a revisão da vida toda é para todos aqueles que tiveram salários maiores antes de 1994, que foi no plano real. Infelizmente, não foi votado ainda, né? E aí muitos estão ansiosos, porque muita gente teria direito. Você teria direito à revisão da vida toda? Você teve salários maiores antes de 94 do que depois de 94? Se você se identificou com isso e você se sentiu lesado, porque na época, com a mudança da reforma da Previdência, você acabou sendo lesado, né, e acabou recebendo valores de benefícios menores, provavelmente você seria um dos que seriam beneficiados com essa mudança. E aí o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, eles estão analisando, né, esse processo. O Alexandre de Moraes, que é o ministro, foi o único que ainda não votou e ele é quem pode desempatar esse processo, porque está empatado 5 a 5. 5 a favor do aposentado, 5 a favor do INSS. Então, o STF está devendo para a gente, né, essa decisão, porque aí quem tiver direito, o pessoal vai poder pegar uma bolada, além de aumentar o valor da sua aposentadoria. Olha que mudança radical está prestes a acontecer na sua vida, dependendo dessa decisão. Então, vamos esperar voltar o recesso parlamentar, né, o recesso, e aí a gente vai ver se eles vão pautar ou não, como que vai ser daqui em diante. Um outro ponto que eles também estão devendo para a gente é a revisão do FGTS. Mesmo você aposentado, pensionista, que já sacou o saldo de FGTS na época em que você se aposentou, se essa revisão do FGTS for julgada a favor do trabalhador, a Caixa Econômica Federal vai ter que corrigir todo o saldo na época que você tinha, que provavelmente não foi atualizado de acordo com a inflação. E aí, isso vai fazer você pegar uma bolada. o cálculo médio é que as pessoas possam pegar em torno de 10 mil reais cada trabalhador com essas correções, porque pensa a inflação acumulada todos os anos. É muita coisa, né? Então, tem essas outras duas decisões judiciais que a gente está aguardando acontecer, mas, infelizmente, estão paradas. E agora, com o recesso, a gente tem que esperar, mas já está acabando também, né? Aí já vão votar ativo, a gente continua a cobrança para que tudo volte a tramitar. E agora, antes de eu trazer para vocês, eu vou trazer aqui 14º salário, eu tenho mais uma notícia importante, eu vou falar dos pagamentos também da semana, eu quero trazer a nossa charge do dia, que é o nosso momento de reflexão. Olha só aqui o vírus, presta atenção, o vírus COVID-19 e o COVID-2022, né? Então, eles estão se apresentando, aí eu falo, a COVID-19 e você, a COVID-2022. Pessoal, em ano de eleição, mais uma onda vem nos atingir. Vocês viram que essa onda, olha só como que é o COVID-2022, é uma urna, tá vendo? Urna eletrônica, né? A corrida para as eleições já estão a todo vapor, mas não podemos nos deixar ser enganados, temos que nos prevenir dos corruptos e também dos mentirosos, né? Como que está aí na sua cidade, no seu estado? Já está começando campanha eleitoral? Já estão começando a ver político no porta-a-porta ou ainda não, pessoal? Vão comentando aí, já começou o teatro, né? Que a gente chama de teatro, muitos fazem para conseguir votos, só aparece no ano de eleição, né? Tem político que é assim, não vamos generalizar porque não são todos, mas tem muitos que são assim, não é mesmo? Aqui em São Paulo Capital sempre tem, né? Aqueles que só aparecem no ano de eleição e outros são mais cara de pau ainda, né? Só aparece lá no finalzinho, próximo mesmo da votação ali das urnas, né? Vai comentando aí, comenta aqui também em quem que você vai dar o seu voto de confiança. Se a eleição fosse hoje, porque a gente sabe que tudo pode mudar, às vezes um comentário, uma decisão aí, né? Vocês podem mudar de decisão o tempo inteiro. Comenta aí se fosse com base em hoje, em quem você votaria pra presidente da República no Bolsonaro, no Lula, você votar em outro candidato, vai deixando aí nos comentários que eu quero saber. Enquanto isso, eu vou continuar aqui trazendo as informações pra vocês. E olha, semana que vem tem pagamentos liberados pelo INSS, hein, pessoal? Olha só, na terça-feira que vem já o INSS começa a liberar a grana, o salário do mês de janeiro já reajustado para os beneficiários da Previdência Social. E quem recebe benefícios até um salário mínimo começa a pegar o seu salário do mês a partir da terça-feira, dia 25 de janeiro e vai até o dia 7 de fevereiro, de acordo com o final do NIS. Já aqueles beneficiários que recebem benefícios acima de um salário mínimo, o pagamento do mês de janeiro começa a ser liberado na terça-feira, dia 1º de fevereiro e vai até o dia 7 de fevereiro, também de acordo com o final do NIS. E a folha de pagamento já virou, né? Vocês já estão conseguindo consultar o extrato de pagamento de vocês? Sim ou não, pessoal? Comenta aí para mim se vocês já estão conseguindo consultar o extrato de pagamento, porque esse mês de janeiro o salário de vocês ele vem com surpresa, né? O salário de janeiro vem com aumento, aumento do salário mínimo, o pessoal vai ter reajuste aí salarial e vai vir já nessa folha, nessa folha de janeiro que começa na próxima terça-feira. Então vão comentando aí se vocês ficaram com alguma dúvida, já conseguiram ver o salário de vocês com o valor reajustado, deu tudo certinho, vão comentando, porque é através do que você comenta que a gente consegue descobrir se está tudo em ordem ou não para até fazer alguma ação e conseguir ajudar vocês nesse sentido. Então vão comentando aí só para a gente saber, Ana, está tudo ok, o extrato já está liberado ou não, o extrato não está liberado para a gente poder ver como que está, se todo mundo está conseguindo já consultar o extrato ou não. E agora eu vou trazer para vocês 14º salário e NSS para aposentado e pensionista mais Bolsonaro aprovou. O presidente Jair Bolsonaro, já já vou trazer para vocês uma informação importante, ele aprovou uma medida importantíssima, mas primeiro eu vou falar do 14º salário, então fiquem comigo até o final do vídeo que eu tenho mais duas informações quentes para trazer aqui para vocês hoje nessa manhã. Então vamos lá, começando com o 14º salário, o 14º salário ele finalmente tem data, tem valor e eu vou explicar para vocês quando receber essa grana, será que vai receber essa grana? Vou responder isso agora para você, porque tem muita gente que está se confundindo, tem muita gente que acha que o 14º salário já está aprovado, ele foi aprovado, mas não em todas as etapas, ele foi aprovado em algumas comissões, mas ainda falta, né? E é isso que eu quero trazer e explicar para vocês e alertá-los a tomar cuidado com financeiras que podem estar ligando para vocês, dizendo para você antecipar o 14º salário. Tem financeira ligando aí para antecipar o 14º salário ou elas pararam? porque ano passado começou, hein? Ano passado tinha bastante financeira ligando, pedindo para vocês aí antecipar e era mentira, né? Porque o 14º nem tinha sido aprovado como que ele ia ser antecipado. Então era empréstimo, era para você fazer empréstimo aí chegava na data não tinha 14º, você tinha que se virar para poder pagar os juros altos e isso daí foi acionado até o PROCON porque eles não podem fazer isso. Então cuidado para você não ter dor de cabeça. é uma dor de cabeça evitável. Por isso que eu falo para você acompanhar o canal, acompanhar os vídeos para você não ficar por fora do que é verdade, do que é de informação. E o 14º salário ele é guardado pelos aposentados e pensionistas do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social. O 14º salário ficou para ser liberado aos segurados no ano de 2022, agora, né? Devido a entraves entre parlamentares, a falta de apoio político e também algumas definições importantes que não constavam na medida e o benefício acabou sofrendo com demoras em sua liberação. Vocês acompanharam aí, quem acompanhou, né? Viu todo o desgaste que foi referente a alguns deputados que pregaram aí contra o 14º salário do aposentado e pensionista. E o texto que trata da liberação do 14º salário aos aposentados e pensionistas do INSS, ele diz respeito ao Projeto de Lei 4367 de 2020. Eu sempre gosto de falar o número do processo do Projeto de Lei porque tem dois, né? Tem o do senador Paulo Paim e tem o do Pompeu de Matos. E esse daqui é o do Pompeu de Matos. Olha só. O texto, ele foi elaborado inicialmente no ano de 2020 quando começou o primeiro surto da pandemia da Covid-19 e até o momento ele ainda está em tramitação na Câmara dos Deputados. Ou seja, dois anos praticamente ele continua na Câmara dos Deputados. Mas é importante destacar que para um texto importante como esse que impacta a vida de milhares de segurados do INSS e consequentemente ele tem um peso enorme também no orçamento federal, alguns pontos importantes ficaram de lado quando foi apresentado sendo alinhado apenas no decorrer do final de 2021. Mas quem quer faz acontecer, né? Dentre os pontos considerados importantes para o avanço e debate da medida temos a conformidade com a legislação fiscal tendo em vista que um benefício como esse que não está incluso no orçamento que já é apertado segundo o governo precisava indicar uma fonte de recursos financeiros para custear o projeto mas dois anos para indicar uma fonte de custeio precisa de dois anos quando é para eles eles indicam em 48 horas porque que para o aposentado tem que ser em dois anos, né? É um ponto a se observar porque a justificativa dos deputados para a demora do projeto é isso eles falam mas não tinha orçamento porque que você não informou um orçamento por que que você não abriu mão de tantos luxos que você tem para poder ajudar no orçamento por que que você não ajudou a fortalecer o projeto então essa é a pergunta que a gente tem que fazer para esses deputados para esses políticos que vem dando desculpa falando que ah, mas é um projeto caro o que que não é caro hoje no Brasil, né? E isso não iria falei o Brasil pode ter certeza pelo contrário porque isso vai voltar para a economia volta para imposto e aí ajuda todo mundo ajuda o aposentado ajuda o comércio ajuda o governo e assim a última apreciação então na Câmara dos Deputados segundo ela é pela Comissão de Finanças e Tributação é a CCJ a CCJ que é a Comissão de Constituição e Justiça é quem tem aí que dá o seu parecer né? e como que vai funcionar então o 14º salário o texto original do projeto de lei ele solicita a liberação do 14º salário nos anos de 2020 e 2021 sendo assim a recente decisão da Comissão de Finanças e Tributação definiu em março de 2022 a data oficial do pagamento do benefício referente ao ano de 2020 e março de 2023 será pago o benefício referente a 2021 além disso também foi estabelecido um teto de pagamento do benefício inicialmente a expectativa era que todos os segurados recebessem de 14º salário o mesmo valor pago pelo INSS no seu benefício mensal e todavia as recentes decisões da Câmara limitaram o pagamento do 14º salário em dois salários mínimos ou seja os segurados que ganham três, quatro salários mínimos ou mais deverão se contentar com o teto máximo de dois salários mínimos para o abono né? e o que que falta para a aprovação então do 14º para você ter esse dinheiro na mão para que ele seja liberado pessoal é necessário que a CCJ aprove ele e envie ele para o Senado Federal porque ele tem que passar pela CCJ para oficialmente sair da Câmara dos Deputados depois que ele sair da Câmara dos Deputados ele vai por onde ele vai para o Senado Federal onde também precisa ser apreciado e votado e lá nós temos a vantagem do senador Paulo Paim que também é padrinho do 14º e pode nos ajudar a articular com os senadores para aprovar esse projeto importante e por último o Senado aprovando e se não alterar pontos do texto a medida é promulgada e vai para o Bolsonaro o presidente Bolsonaro sancionar ou vetar se o Bolsonaro vetar volta para o Congresso e ainda tem chance de derrubar o veto se ele sancionar é publicado no Diário Oficial da União e aí vai ter a data certinho oficial que vocês irão receber mas por enquanto as datas seriam março desse ano e do ano que vem mas só se for aprovado e todos vocês que são aposentados beneficiários da Previdência Social que tem direito ao 13º tem direito ao 14º tá bom? Agora eu quero trazer para vocês medida importante que o Bolsonaro aprovou pessoal os municípios terão poder de regulamentar as faixas de restrição à beira de rios córregos lagos e lagoas nos seus limites urbanos é o que determina a lei 14.285 de 2021 que foi publicado no Diário Oficial da União já saiu em todos os jornais tá bom? até a Globo todos os jornais já mostraram isso daqui é notícia oficial e foi sancionada com vetos pelo presidente da República Jair Bolsonaro a lei que altera o código florestal ou seja permite a regularização de edifício a margem de cursos e corpos d'água em áreas urbanas o Senado aprovou em outubro o projeto de lei 2510 de 2019 do deputado Rogério Peninha Mendonça com emenda que assegurava a largura mínima de 15 metros desocupados para as faixas marginais de curso d'água em áreas urbanas consolidadas mas no retorno à Câmara a emenda foi rejeitada e pela nova norma a área urbana consolidada deve estar incluída no perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou por lei municipal específica dispor de sistema viário implantado está organizado em quadras e lotes predominante edificados e apresentar o uso predominante urbano caracterizado pela existência de edificações residenciais comerciais industriais institucionais mistas ou direcionadas à prestação de serviço deve ainda dispor de no mínimo dois equipamentos de infraestrutura urbana implantados entre eles drenagem de águas poluviais esgotamento sanitário abastecimento de água potável distribuição de energia elétrica e iluminação pública e limpeza urbana coleta e manejo de resíduos sólidos conforme o código florestal as faixas às margens de rios e córregos são áreas de preservação permanente e sua extensão é determinada a partir da largura do curso d'água os limites das áreas de preservação permanente marginais de qualquer curso d'água natural em área urbana serão determinados nos planos diretores e nas leis municipais de uso do solo ouvidos conselhos estaduais e municipais de meio ambiente para a lei municipal deverão ser observadas outras regras como a não ocupação de áreas com risco de desastres e a observância das diretrizes do plano de recurso hídrico no plano de bacia do plano de drenagem ou do plano de saneamento básico se houver as atividades ou os empreendimentos a serem instalados nas áreas de preservação permanente urbanas devem ainda observar os casos de utilidade pública de interesse social ou de baixo impacto ambiental então tá aí informação de utilidade pública pra vocês tá e agora pessoal quero trazer aqui pra vocês a resposta do chorado do dia o que é o que é é difícil de se comer e fácil de ser cagado a resposta é o arame farpado olha só o que tá aí um agradecimento especial pro Sebastião eu não acertei hein eu errei e vocês acertaram ou erraram ele ainda colocou é o arame farpado que usa na cerca olha só né então tá aí pessoal muito obrigado pelo carinho de vocês um beijo essa é a chorada do dia fiquem com Deus e até a próxima tchau